Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4, do APM de São Paulo. Opa! Temos um veículo robado já aí. Hoje vamos fazer uma patrulha rodoviária aí, com a Polícia Militar Estadual, Rodoviária Estadual de São Paulo. Estamos aí com essa para de 1.8, 1.6, né? E já foi pago um veículo robado aqui, hein? Vambora! Persecção aí. Vai começar bem o vídeo, hein? Pegando a estrada agora, rodovia. Nossa, essa parada tá muito boa, cara. Tá muito boa pra conduzir. Já tem a PM convencional aí, ó. No apoio. Mas a ocorrência é nossa. Vamos pegar a arma. Boa! Quase, hein? Quase acerto o pneu. Vambora! As viaturas me atrapalhou, cara. Sai, mano! Eita, velho! Fizemos um strike aqui nos caras. Vem cá, velho! Os caras ficam batendo em mim, mano. Vem cá, velho! E até hoje! Não, né? O suspeito, já tá com visão perdida. Apareceu, hein? E se controlar o treinamento do norte, não se encontre no, ahm... E se drive west. E não se encontre. Adrenalina, velho. E se derrubar o treinamento do norte. já era, já era nossa, para mano esse cara me atropelou para pra sair, ele entrou, vambara essa câmera é legal vou pela contramão aqui caramba, está muito alucinando essa perseguição o veículo está todo unificado, toitado do proprietário já era, já era vai maluco, desce vou ser atropelado aqui vai maluco, desce, perdeu, perdeu leva da mão, vai vai vira de costas, já era deixa eu sair daqui, me enganchei nossa boa é nosso ufa uma adrenalina, hein, cara três viaduras aí no apoio prendemos deixar o veículo aqui bom, vamos conduzir o cara aí cadê meu parceiro bora parceiro entra aí vamos lá conduzir esse cara bom, tem gente que falou para diminuir o som do jogo que está alto nossa não está alto, cara, é essa sirene aqui, ó ela que é alta, velho é só você diminuir o volume aí, mano que é de boa, se eu baixar mais o volume do jogo, ninguém me escuta beleza nossa, que trânsito, hein vamos no código 3 aqui para a gente sair desse trânsito, cara leva logo esse prisioneiro a gente volta para fazer o patrulhamento da rodovia, né, cara na verdade a gente nem estava fazendo, né, cara nós estávamos parados ali ao lado e já foi paga a ocorrência de roubo de veículo ali no local mas aí, devido o... devido o preso, veículo recuperado bom, vambora vem pra frente, parceiro vamos voltar para a rodovia cadê pra cá? beleza já estamos nela, ó ó, a fiscalização de trânsito tal e se devido e aí, ocorrências que vier também, né, cara tipo esse roubo de veículos bonita a paratinha, cara para vocês 86 válvulas tem um ledzinho aqui, legal Pindamanhangaba belo nome vamos cortando os caras aqui, mano quem foi o taxista, qual foi? vamos abordar aqui, hein ó lá o veículo foi usado para fugir da polícia, hein vamos abordar não não caldo Aqui eu venho! A mulher está reclamando que vai chegar atrasada. Eu vou te riscar bem. As mãos na cabeça! Vem cá! Vem cá daqui! Vem cá daqui! As cartões de bancas parecem roubados. Isso é um banco! É por isso que ele fugiu da polícia. Passaram a placa no sistema, na rede, e localizamos aí, ó. Fazer a vistoria no veículo também. Deixa eu puxar mais um pouquinho a viatura pra trás. Beleza. Fazendo a vistoria aí no veículo, ver se encontra mais irregularidades, né, cara. Já vamos guixar logo também. Olha aí, ó. O porta-malas também tava cheio de cartões de crédito roubados, hein, cara. Provavelmente roubava dos clientes aí, hein. E aí, ó, ó, o glitch aí da PM vai levar. Vai recolher pro pátio e o vento vai com luzinho de vida aí. . . . Mano, perder aqui pra rodoviária, né? O legal que foi perto do DP, né? Opa, tá rolando a perseguição aqui, hein? Vamos apoiar aí, vai. Vamos apoiar o policial aí. Vamos pegar esse maluco aqui. Já era, mano. Vai, levanta a mão. Polícia! O que você está fazendo? Vamos lá. Vamos lá! Vamos pegar a nossa viatura mesmo. Pode deixar, mano. A gente leva. Pô, policial deu sorte, a gente estava passando bem na hora, hein, cara. Se bem que já tinha chegado outra viatura também ali, entra por aqui, irmão. Piane os dois, hein? Aí, ó, já tinha chegado a outra dois. Vamos lá, entrar de ré aqui pra facilitar, né, cara? Tomara que saia os dois juntos, hein? Vamos ver. Já foi. Agora o outro. Desce ele logo junto, né, irmão? Putz. Quando nós vamos voltar na estaciona, eu vou te enviar com um telefone. Bom, vamos continuar nosso patrulhamento aqui. Vamos patrulhar a rodovia aqui em sentido norte. Tá bem produtivo, hein, cara? Até que dá muita ação, hein? Dois indivíduos presos já. Três. Um foi no bonde ali. Chegou no sistema aí. Esse indivíduo tá sendo procurado, hein? Vamos abordar ele aí. Bom, a gente faz a busca pessoal nele. E vamos ter que apresentar lá na delegacia. O que ele tá constando como procurado? Tem nem papo. Vai, cara, desce. Mão na cabeça. Fazer a busca pessoal nele primeiro, né, cara? Por segurança. Ah, cara, eu odeio quando o veículo some assim. Fazer o quê? Opa, tá correndo uma perseguição aqui, hein? Bom, o indivíduo tá com nada. Senhor, eu tenho um mandado de prisão contra o senhor. Vamos ter que ir conduzindo pra delegacia, ok? Pô, tá rolando uma perseguição por aqui, cara. Vamos botar logo ele na viatura E vamos dar apoio. É aqui embaixo, cara. Como é que a gente vai chegar lá, ó? Ué, já era? É, já era a ocorrência alguma. Sumiu, aparentemente. Então, vamos deixar esse indivíduo aí, no DP. Conta como procurado, e vamos voltar aí. Caramba, hein, velho. Várias aparições já, e várias prisões no caso. Polícia eficiente, né, velho. Modéstia à parte. Beleza. Em breve aí, o patrulhamento com a Dor. Com o tático extensivo rodoviário, se não me engano. É a força tática da polícia rodoviária aí de São Paulo. Vamos aqui na contramão pra cortar o caminho. Em breve também. Hoje vamos com a viatura convencional. Vamos voltar. Opa! O veículo tá reportado como roubado. Vai, deixa lá, cara. Vamos focar aqui na rodovia. Podia abordar aquilo ali, mas... Tô afinal. Aí vai ter ninguém ainda que vai encher o saco, mano. É, problema seu. Já fizemos muitas prisões por hoje. Ó, o carro tonado ali, legal, hein. Eita, que trânsito, cara. Ó, já tem um veículo batido aqui, hein. Vamos abordar. Agora sim, vai tomar uma bela de uma multa, hein, cara. Vamos lá, vamos abordar aí. Cara, agora sim, vai ser metido os administrativos aí. O que é que acontece aí com o seu veículo, cara? Dá sua habilitação aí. ID. Com gentileza. Obrigado por isso. Vamos consultar aí com o Opon. Por que estamos movendo? Oh, meu Deus! Não tem passagem, ó. O cara ainda tá com a carteira vencida, mano. Peraí, peraí. Ele tá com três mandados, já... Três mandados de prisão ou já teve alguma coisa assim. Não consegui ler direito. Vai, cara. Desce do veículo. Você vai tomar uma multa Por estar andando sem carteira. Polícia! O que você está fazendo? Bom, vamos dar uma multa aqui. 100 dólares, mano. É tudo caro aqui. 100 reais. Vai tomar uma multa aí Por estar andando sem carteira E com o veículo danificado E seu veículo vai ser recolhido ao pátio. Tá rolando a perseguição aqui. Vamos apoiar, vai. Caramba! Eu pensei que ele estava aqui! Cadê o maluco, mano? Vamos dar apoio aí. Nosso juridicão também. Ó, o maluco tá aqui, hein? Já pegaram, hein? Boa! Tem mais? Não. Boa, já pegaram. Olha quanto viatura, cara. Tem mais uma multa. Tem mais uma multa. Tem mais uma multa. Tem mais uma multa. Seu serviço tem mais uma multa. Senhor, pode ir embora. Sai daqui pra não ser atropelado. Vamos. Saí. É um arma. Bom, carteira... Carteira vencida. É só multa e a preenção do veículo. No caso, se a carteira tivesse normal aí, Só ia ser só uma multa por causa do veículo todo danificado. O cara do guincho aqui foi atropelado. Não sei como né mano, fazer a segurança aqui do local, o resgate ta chegando ai. Bom não tem como guinchar esse caminhão né cara, muito grande a gente não tem. Solicitar o resgate de novo. Dispatch, após o seu descanso, coloque uma ambulância. O que é que temos aqui? O Samu ta a caminho já em. Chega na curva antes de eu me enganar. Ta batendo como indivíduos procurados hein. Na verdade em um né, mas tem dois no carro. Que esperto ai hein parceiro. O cara ta sendo sequestrado mano. Vai maluco desce. Vai maluco desce. O cara ta sendo sequestrado cara. Vai maluco, leve a tua mão. Vai. Perdeu. Vai maluco desce. Vai maluco desce. No carro. Vai maluco desce. Aqui. Na cidade de Presidente Volta, 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 parceiro, vem, vem A gente não libera ele pra sair conduzindo o veículo Vai ter que ser conduzido pro DP também, né, cara? Pra prestar esclarecimento Vai, desce Coisa de GTA também, né, cara? Só pra explicar aí pra quem não falar que é o mesmo cara É um bugzinho que tem no jogo Que troca os personagens aleatórios assim Bom, vou conduzir a vítima aqui também Infelizmente só dá pra conduzir a algemada então Fazer o que? Opa Vamos lá fazer a busca no veículo agora Com segurança Com segurança Bom, não tem nada Só listar o guincho Opa Nossa, vou morrer Ha Que ótimo Morrendo atropelado Ha Boa, tamo de volta Vocês viram aí o risco, né, cara? Que os concessos do viés correm Foi atropelado Foi atropelado Também dei Dei mancada Dei mancada Fiquei de costa pro trânsito Mas de boa Tamo vivo Vamos conduzir esses indivíduos aqui Pra gente finalizar nossa patrulha hoje E a sirene bugou, cara, não quer desligar E a sirene bugou Bom, pessoal Vou finalizando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado aí Deixa aí seu like Adição nos favoritos Compartilhe o vídeo Vai sair os dois agora Até o próximo